Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal, a este vídeo. Hoje eu vou trazer mais um vídeo, mais uma homenagem. Dessa vez, gente, eu vou estar homenageando o artista alemão Herrick Mose, certo? Ele que foi muito importante aqui, um artista muito importante aqui para o estado de Pernambuco, para a cidade de Recife e deixou uma obra muito grande aqui no estado de Pernambuco. O Herrick, que na verdade é Henrique, mas como ele era alemão, se fala Herrick Mose, ele que se chamava Herrick August Johann Mose, nascido em 1886 e falecido em 1947. Foi um artista alemão que ficou conhecido pelos famosos vitrais no Nordeste Brasileiro. Mose ficou conhecido por seus trabalhos em vitrais, mas dominava também a pintura, a escultura, assim como a arquitetura. Sua atuação como artista gráfico é pouco reconhecida, porém bastante significativa e também pouco conhecida. Ele que nasceu na cidade de Munique em 1886 e capacitado em duas escolas de artes, chegou ao Recife em 1910. Mose ficou conhecido pelos diversos vitrais espalhados por diversas igrejas, não só em Recife, mas também em algumas outras cidades do Nordeste. Ele, os diversos vitrais sacros e profanos, pinturas em tetos de igreja, em telas, em azulejos, além de sua atuação como escultor e arquiteto. Aqui em Recife, criou renomados vitrais como um grandioso vitral triplo no Tribunal da Justiça, no Clube Internacional do Recife, na Matriz das Graças, na Matriz da Boa Vista, além de diversos vitrais profanos em residências, como era costume na época. Na arte sacra, não se restringiu aos vitrais, decorando tetos de igrejas com pinturas, esculpiu santos, altares, mó, entre outros. Passou seu conhecimento a artistas como Luca Cardoso Aires, Aurora de Lima e Nena Boxel. Sua atuação como artista gráfico é pouco conhecida, porém bastante significativa, criando imagens ilustradas para periódicos, livros catálogos, entre outros. Junto com outros artistas pernambucanos, Herrick Mose fundou a Escola de Belas Artes do Recife, a EBA. Posteriormente, foi unificada à Universidade Federal de Pernambuco. Ele faleceu no Recife em 1947, deixando uma contribuição relevante para a arte e cultura pernambucana. E eu vou mostrar para vocês onde está esse grande artista alemão, que fez bastante história aqui no Brasil, mais precisamente em Pernambuco. Esse é o túmulo dele, gente. Herrick Mose, um túmulo simples, mas muito bonito, né? O formato que foi feito, quadrado, bem simples, mas bem bacana. Herrick Mose, Olga Mose, Rez Mose, Eric e Fredia Weber, né? Herrick Mose, aqui também tem uma plaquinha, com todas as informações que eu já falei para vocês. Herrick Mose, como eu já falei, ele que foi um pintor, ilustrador e arquiteto naturalizado brasileiro. Herrick Mose, é o autor de diversos vitrais que decoram prédios históricos da cidade do Recife. Entre suas obras, podemos destacar os vitrais da Matriz da Boa Vista, da Basílica de Nossa Senhora do Carmo e da Matriz das Graças. São também, de sua lavra, os imponentes vitrais do Palácio da Justiça, retratando o primeiro parlamento democrático da América. Herrick faleceu no Recife, Pernambuco, no ano de 1947. E aqui está o túmulo dele, gente. Deixa eu dar a volta aqui, para mostrar para vocês. Herrick Mose, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Já curte esse nosso vídeo, já manda suas sugestões de quem você gostaria, de qual história você gostaria de ver aqui contada no nosso canal, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.